Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho, tentando colocar os meus episódios turcos em dia. Vamos para o episódio 108 de Birzamanlar Jurucova, né? Jurucova, sei lá como é que fala. Gente, esse episódio eu fui babado, porque eu não imaginava que Ficrete fosse ficar ali peladão, né? Que que é aquilo? Tá cantando, aí que mora o perigo, aí que... Tá quase cantando, mas que vale a pena, né? Eu tava ali porque minha filha, aquela mulher não vale nada, é cruel, é cruel. Mas eu acho que ele se arrependeu depois. Mas vamos aí ao resumão do nosso episódio 108. Nosso Fulco Malvadão tá querendo mandar Ficrete pra Terra do Pé junto. Mas ao mesmo tempo ele vai descobrir que o Kadir, que matou lá, o nosso amigo Ali, e aí o Ali Fekele, né? E ele vai descobrir através do outro cara que vai acabar com a língua grande ali contando. Ele vai ficar puto da vida, vai falar, não mandei você matar, eu não queria que matasse e tal. Enfim, vai rolar ali uma DR entre os amiguinhos. Bom, ele não gosta nada de saber disso, né? E tal. E avisa pro Kadir que se souber disso de novo, que ele fez uma coisa que ele não tivesse mandado, olha, ele vai se ver com ele, ele vai pra junto do Ali. Bom, aparece uma personagem ali, bem enigmática, bem misteriosa, né? Que vai querer entregar uma carta ali pra provar, né? Pra nossa Zuleca Alimã que aquele marido dela boa coisa não era. Eu já tinha ouvido muita gente comentando que viu as outras temporadas, né? Que esse Demir não era flor que se cheirasse, ele não valia o que ele comia. Mas ela ficava preempiçando dele, lembrando, mas nesse capítulo ela caiu em si. Ela é meio lerdinha, mas ela caiu em si e ela agora tá vendo o tipo de marido. Ele relembrando o marido bosta que ela tinha, porque ele sumiu, também as pessoas morreram, era maravilhoso, não era maravilhoso, gente, era uma porcaria. Bom, a Barbie véia, né? Com a Barbie nova, que são aquelas ali que ficam futricando dentro da casa, começa a falar ali, né? Vão atrás da Sunny pra saber quem é aquela mulher, querem saber o que tá acontecendo. Mas a Sunny dá uma disfarçada básica, porque ela é do lado de Dona Calimã. Bom, entra muita gente também nesse seriado. Eu tô meio perdida também, né? Porque eu não vi o restante, mas enfim, vamos tentar. O Friquete segue cismado com o Malvadão e a Zuleia tá lá, né? Toda caída pro lado do Malvadão. Quem não, quem nunca. Bom, a Lutife, ela chega a dizer que ela vai embora, gente. Ela fala, ah, não vou mais ficar aqui não. A gente já tá invadindo seu espaço, né? Fala pra Zuleia Calimã. Mas a Zuleia pede pra ela ficar e ela acaba ficando mais um tempo lá. Ela chega a arrumar as malinhas dela. Bom, o Malvadão vai conversar com o defunto, né? Com o Ali lá, conversar, dizer que pagou os pecados, não sei o que lá, né? Enfim, claro que o homem não vai responder, porque se ele levantasse era um filme de terror. O Friquete tá caindo nas garras de Dona Betu, Cruela Cruel. Eles vão tomar sorvete, ela vai limpar roupinha e eles vão parar na cama numa cena que eu vou colocar aqui pra vocês, gente. Que até acho que eu vou botar ali no thumbnail, porque realmente foi uma cena que eu não esperava. Dona Turquia teve beijo, teve gente peladinha, é, peladinha pra Turquia, né? Ali o pessoal na caminha, achei ousado. Bom, ele acorda e ela ali tá cheia de amor pra dar, né? Toda ali, né? Querendo mostrar mais da deusa interior. E ele faz o quê? Ele vai embora, dá um monte de desculpa que tem que trabalhar. E eu acho que ele fica pensando na Dona Calimã. Bom, os dois, o que mais que tem? Ah, e ele ia sair antes que ela acordasse, gente. Mas ela acorda, né, ali, porque ela é, a coba tá ponta pra dar o bote. O Cadiz segue pedindo desculpa, depois o malvadão vai chegar pra ele e vai falar Olha, eu não sei se eu vou te desculpar, não sei se a gente ainda vai continuar, você quer lá. E ele fala, ah, o que você decidiu, tá ok. O malvadão, então, vai atrás da irmã dele, da Giulia, né? Que é a irmã que é cadeirante. E a gente vai descobrir que, na verdade, a irmã tentou se matar, se jogou propositalmente, porque recebeu uma carta onde o Demir terminava tudo com ela, dizendo que ia casar com a Dona Calimã. Puto da vida. Ele vai querer saber a verdade com a irmã, a irmã ali, do jeito que ela consegue, porque ela não tem mais a fala. Ela acaba apontando pra onde estão as cartas que provam que seu Demir teve um caso com ela, sim, e terminou tudo com ela. O que vai fazer com que o malvadão agora diga que vá se vingar e que vai tirar tudo dele. Ele tá querendo tirar a Dona Calimã, que eu tô de olho nessa história. Bom, o que vai acontecer? A Calimã também vai receber a mulher lá, vai ver a carta e vai ver que é verdade, porque vai reconhecer a letra do falecido que tá vivo, né? Pelo jeito que tá vivo o seu Demir. Bom, a Betu, ela arma pro Erdjan, né? E ela vai levar... Ela que pediu, na verdade, lembra? Pra ele mexer naquele negócio, aquelas notas lá, aquelas falcatruas todas. Vai levar a Dona Calimã, que besta como só vai acreditar na Cruella Cruel e vai acabar o Erdjan se dando mal. A Sany acha no bolso do Fickel uma nota fiscal de Esparta. E a outra lá, que não é boba nem nada, que é a Lutif, vai ficar pensando por que ele tinha essa nota, por que ele foi parar lá. Mas a gente não vai entender o que ela vai falar. Bom, o Kadir não sabia mesmo, vai saber através do malvadão, que a irmã tentou se matar por causa do Demir. E aí vão jurar aí, né? Uma vingança, Saramaliga. Bom, até que enfim também, o que vai acontecer? Esse Demir vai ser mostrado como um vilão que ele era dos outros. Então termina ali com ela. Eu acho que ela vai pedir o divórcio, pelo que eu vi, pelos Fragmas. E o malvadão ali prometendo tirar tudo do Demir, que está desaparecido. Gente, é isso. Eu tô gostando da série. Esse episódio foi bem eletrizante, mas ceninhas boas. Agora eu quero ver o malvadão também na cama, né? Enfim, bom. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.